Salve meu querido, hoje estamos aqui no Adobe Express, tá certo? Havia feito um vídeo pra você falando sobre essa nova ferramenta que estava disponível totalmente online e era muito parecido com a tecnologia do Canva, tá certo? O que vocês não sabem, meus queridos, é que o Adobe Express está melhorando mais do que ele já é bom Então a gente já tem uma versão beta e parece que na versão beta as coisas estão melhorando pra caramba Então a gente está aqui na página beta, o Adobe Express E parece que algumas coisas já começam a melhorar bastante Tá, vamos ver aqui, a gente consegue gerar até um pandinha aqui Parece com o urso, com inteligência artificial, tá certo? Com o sunglasses O parte do layout já acho que está bonito, está legal, está bastante agradável assim, né? Vocês olhando assim, questão dos textos também está legal Descreva os efeitos de texto que você deseja gerar Caramba Deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu ver uma coisa aqui Tente descrever coisas Gerem imagens usando a descrição de vídeo de texto detalhada Olha, ou seja A versão beta, de certa forma, ela já tem um pouco de inteligência artificial De foto que você, por exemplo, gostaria de gerar um cachorro, por exemplo, com óculos sorrindo na praia Só que, no caso, ele vai pedir que essa situação seja em inglês, de fato, pra funcionar, né? É, então a gente seria mais ou menos assim, dog Gente, eu não sei escrever em inglês, né? With sangue, sangue glasses Sorrindo, não sei como é que é Vou botar happy É, at, 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 bitch Sabe o que é isso? Teria que ser em inglês, né? Botei aqui, vamos ver se vai dar certo Ou seja, botei o gato O gato, o cachorro sorrindo feliz na praia, né? O Jocos Será que ele consegue, né? Ou seja, a proposta Pelo que eu entendi É que a nova ferramenta tem um pouco de inteligência artificial Que é a sensação do momento, né? Vamos ver se isso vai dar certo ou não Aqui tá me girando Ó, moleque, deu certo Olá Ou seja, eu consegui o cachorro com óculos aí na praia sorrindo, né? Mais ou menos isso Então, a nova ferramenta tem suas limitações Textos, porém a gente não consegue adicionar o texto Mas a nova ferramenta, ela já tem um recurso Bastante interessante de inteligência artificial, tá certo? Da parte de texto Não faço muita ideia de Como é que eu geraria um efeito de texto Ainda mais botando em inglês, né? É... E aí não me vem muito a cabeça E sei não, tá certo? Mas vocês estão vendo aí que a ferramenta tá em desenvolvimento Tá em construção Eu acho que muitas coisas legais estão por vir Desse novo Adobe Express aí, tá certo? Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se tu gostou ou não gostou, dá o like ou dá o dislike Se inscreve no nosso canal e ativa as notificações E aí